A evolução da consciência se refere ao processo contínuo de desenvolvimento e expansão da consciência humana, envolvendo uma maior compreensão de si mesmo, dos outros e do mundo ao nosso redor. É um caminho de crescimento espiritual e despertar para níveis mais elevados de consciência. Ela também envolve a busca por uma maior conexão com o universo, a transcendência dos limites do ego e a busca por um estado de consciência mais elevado e harmonioso. É um processo individual e coletivo que pode levar a uma maior compaixão, empatia, sabedoria e amor incondicional. A evolução da consciência é um tema fascinante e nos convida a explorar os limites da nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. É um processo contínuo de crescimento e expansão, no qual buscamos transceder as limitações do nosso ego e nos conectar com uma consciência mais ampla. À medida que evoluímos em nossa consciência, começamos a questionar as crenças e padrões de pensamento que nos limitam, buscando uma compreensão mais profunda da nossa essência e do propósito da nossa existência. Nos tornamos conscientes das nossas emoções, pensamentos e ações, e como eles afetam não apenas a nós mesmos, mas também tudo o que nos cerca. Esse processo de evolução envolve o mergulho interior, no qual enfrentamos nossos medos, nossos traumas e condicionamentos, para simplesmente libertar o que não nos serve mais. À medida que nos desprendemos das antigas identidades e também padrões negativos, abrimos espaço para o crescimento pessoal e espiritual. A evolução da consciência também nos leva a uma maior conexão com os outros seres humanos e com o universo como um todo. Reconhecemos a interconexão de todas as coisas e a importância de viver em harmonia com o meio ambiente e com todas as formas de vida. Desenvolvemos maior compaixão, empatia e amor incondicional, transcendendo o julgamento e cultivando relacionamentos baseados na aceitação e no respeito mútuo. À medida que evoluímos em nossa consciência, também despertamos para novos níveis de sabedoria e intuição. Acessamos uma fonte de conhecimento mais profunda e nos tornamos mais conscientes das sincronicidades e dos sinais que o universo nos envia. Aprendemos a confiar na nossa intuição e também a seguir o caminho que ressoa com a nossa verdade maior. É claro que a evolução é um convite para nos tornarmos os melhores seres humanos que podemos ser. É um chamado para despertar para a nossa verdadeira natureza e para viver em alinhamento com os nossos valores mais elevados. À medida que cada indivíduo evolui em sua própria consciência, contribui para a evolução coletiva da humanidade, criando um mundo mais amoroso, pacífico e harmonioso. Quer possamos abraçar esse processo de evolução da consciência com coragem, curiosidade e amor, sabendo que cada passo em direção a nossa própria expansão contribui para o despertar de todos nós. Vamos dar uma olhada na história do misticismo para encontrar nossas raízes. E ver como o tivemos, como e por que o perdemos. Isso em grande parte. E para reconhecer que agora estamos no meio de uma redescoberta e de uma nova apreciação do místico, do não-dual, ou da mente contemplativa. Use a palavra que preferir. Todos apontam na mesma direção. De 800 a.C., parece que a maioria das pessoas experimentava a sua união com o divino. E a realidade através do mito, da poesia, da dança, da música, da fertilidade e da natureza. Carl Jaspers chamou isso de consciência pré-axial. Embora vivessem num mundo muitas vezes violento e se concentrassem na sobrevivência, as pessoas ainda sabiam que pertencia a algo cósmico e significativo. Eles participavam inerentemente de um universo totalmente encantado, onde o sobrenatural estava por toda parte. Essa foi a igreja pré-existente que existiu desde Abel, mencionada por Santo Agostinho, São Gregório Magno e pelo Conselho Vaticano II. Owen Barfield chamou esse estado de espírito de participação original. Isso se reflete na maioria das religiões indígenas até hoje. Como disse o Papa João Paulo II, os nativos americanos sabem desde o início que nós, católicos, levamos muito tempo a perceber que o grande espírito sempre esteve disponível e amável no mundo natural. O que Jaspers chama de consciência axial surgiu em todo o mundo com os sábios orientais, os profetas judeus e os filósofos gregos, todos se unindo por volta de 500 a.C. Essa consciência lançou as bases de todas as religiões e grandes filosofias do mundo. Foi o nascimento do pensamento sistemático e conceitual. No Oriente, muitas vezes assumiu a forma do pensamento holístico encontrado no hinduísmo, no taoísmo e no budismo, que permitiu às pessoas experimentar formas de participação com a realidade, consigo mesma e também com o divino. No Ocidente, o gênio grego deu-nos uma espécie de participação mediada através do pensamento, também da razão e da filosofia. Muitas pessoas pareciam ter desfrutado de uma unidade real com o divino em muitos níveis. A presença está conosco, desde que o espírito pairou sobre o vazio. Há poucas evidências de que Deus tirou férias da criação em algum momento depois. Entre o povo chamado Israel, houve uma compreensão crescente e dramática, talvez já em 1200 a.C., de união íntima e até mesmo participação grupal com Deus. Eles reconheceram pessoas iluminadas como Moisés ou Isaías, mas fizeram algo mais. Muitos profetas hebreus ampliaram a noção de participação para o grupo judaico. E claro, além disso, o povo como um todo estava sendo atraído para este esponsal divino. A participação era histórica e comunitária, não apenas individual. Somente o todo poderia sustentar e manter a realização da união com o divino. É e sempre foi demais para um indivíduo isolado. Enquanto, durante os últimos séculos, restringimos Deus e a nós mesmos a um caminho de salvação pessoal com resultados trágicos. Tanto as escrituras hebraicas quanto a experiência criaram uma matriz na qual uma nova consciência poderia ser comunicada. Jesus logo ofereceu ao mundo a participação plena e final. União com Deus, união com o próximo, união com a criação, união consigo mesmo e até mesmo união com o inimigo. A rede, o alcance de participação foram totais. Diante disso, é tão triste e estranho que tenhamos criado uma religião cristã com muitas denominações distintas. Muitas vezes somos conhecidos pelo elitismo, pela manutenção de limites, pela vergonha e pela exclusão. Não temos praticado bem a união, mas era para ser a nossa forma de arte. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.